Bom dia, amigos do KSSF. Falo amigos porque, como a Sandrinha falou, me sinto muito em casa, estou com vocês e, mesmo virtualmente, não é diferente. A gente se sente muito feliz de poder estar conectados, mesmo que virtualmente. Esperamos que esta manhã encontre a todos com muita paz, com muita serenidade e tranquilidade, mesmo perante dias desafiadores e até incertos para muitas pessoas com a pandemia que hoje nos visita a todos, não importa barreiras, bandeiras, língua, classe social, não importa, todos nós estamos sendo afetados por esta pandemia. E, pensando nela, em meados de março, quando nós recebemos notícia de que, de fato, nós íamos cancelar o nosso evento anual, estávamos todos prontos para isso, a Sandrinha bem sabe como isso, de fato, nos abalou a todos, mas a gente começou a ver um crescimento do que estava ocorrendo globalmente em questão ao Covid-19, que era inevitável. E, assim também, nós, muitas pessoas, muitos centros espíritas no mundo inteiro, começaram a fechar as suas portas e lembramos de um estudo que havia sido feito, de artigos que haviam sido lançados na Revista Espírita de 1867, 1868, onde Allan Kardec trocou cartas com residentes da Ilha Maurício, antiga Ilha da França. Eles estavam sendo afetados por uma grande epidemia, estava desencarnando várias pessoas, era uma febre desconhecida. Hoje, após estudos, nós sabemos, após buscar um pouquinho sobre esse acontecimento nas Ilhas Maurício, em dados históricos, se tratava-se da malária. Mesmo assim, naquele tempo, não havia meios de tomar conhecimento do que estava acontecendo, como hoje seria mais fácil, nem tão pouco de se comunicar uns com os outros, sendo que todo esse mundo de tecnologia que a gente tem hoje, lógico, veio com o progresso e não estava disponível naquela época. Tanto que a epidemia começou em 1866, no finalzinho dela, e Allan Kardec começa a registrar as cartas que ele recebeu em 1867, na Revista Espírita, no mês de julho de 1867. Hoje, nós podemos apreciar o que está acontecendo, a luz da doutrina espírita, com a obra A Gênesis, especificamente no capítulo 18, onde Allan Kardec traz para a nossa reflexão as seguintes frases, no que tem a ver com a transição planetária, de que nós estamos passando, já escutamos isso várias vezes, através de várias palestras, e se tiver alguém aqui participando, que não tenha conhecimento do que seja a transição planetária, fica aqui o convite para ler esse capítulo da Gênesis, pedir para os amigos, a Marisa, a Sandrinha, todos que são responsáveis pelo amado Centro Espírita KSSF, para fazer um estudo sobre isso. Porque trata-se, como Allan Kardec fala, de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral da criatura. Ele vai e adiciona. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são os da humanidade. Nós temos visto muitos estudos sobre essa questão, e vale a pena a gente entrar, mergulhar e estudar, para que a gente possa se preparar melhor, não somente do ponto de vista intelectual, mas também emocional, para poder lidar com tudo que está acontecendo. Eu tenho brincado muito nas palestras, mas não deixa de ter um tom sério, de que nós pedimos para reencarnar, e não somente pedimos para reencarnar, sendo dada essa nova chance, para que a gente possa corrigir erros antigos, poder, de alguma maneira, conquistar novos valores éticos e morais, mas a gente ainda foi danado. A gente pediu para reencarnar em época de transição planetária. Então, a gente está aqui, essa vida é muito significante para todos nós. Ontem mesmo, no live, a Beto Almeida chegou a dizer que algumas pessoas tentam até desencarnar do Covid, para poder dizer que desencarnou num momento muito histórico da nossa Terra. O que a gente vai ver daqui a pouquinho sobre essa questão dos desencarnes, e das calamidades, e das mortes coletivas, que, de fato, vêm para corresponder a uma necessidade do planeta agora, que é o momento para que a nova geração comece, de fato, a entrar no nosso planeta, mas depois a gente conversa um pouquinho sobre isso. Sendo assim, a gente mergulhou na Revista Espírita, de 87, de 88, 1867, 1868, e a gente convida você, amigo querido, a também buscar em casa a leitura desses artigos, porque com o tempo, nós não conseguimos, de fato, buscar em detalhe, minuciosamente, alguns fatores importantes para a gente estudar. Então, espero que, com o que a gente vai trazer aqui agora, vocês tenham interesse de aprender um pouquinho mais e buscar um pouco mais o estudo desse material. Então, o que a gente vai notar aqui, trazido por Allan Kardec, é que se nós notarmos os acontecimentos de 1867 e 68, a gente nota que, de certa maneira, a história se repete. A epidemia da Ilha Maurício, que começou em 66, ela matou mais de 60 mil pessoas. notamos, então, como que foi devastador aquela situação, e imaginamos a preocupação, a ansiedade, o medo dos residentes daquela ilha, e havia uns espíritas, sim, que estavam lá, e que, graças a Deus, se comunicaram com Kardec. Então, a gente vai tentar retirar algumas reflexões para nos auxiliar, porque, embora nós ainda estejamos em fase de, estamos na primeira fase de abertura, o Brasil e outros lugares ainda estão sentindo os efeitos do que eu chamo de uma onda, um tsunami, que começou, simbolicamente falando, que começou na China, afetou os países da Europa, no total, afetou o globo inteiro, e a gente está vendo agora o que está acontecendo no Brasil. Então, na carta de julho de 1867, Kardec escreveu na revista dessa edição, Há alguns meses, um dos nossos médiums, o Sr. T., que frequentemente cai em sonambulismo espontâneo, sob a magnetização dos espíritos, nos disse que a Ilha Maurício era devastada, naquele momento, por uma epidemia terrível, que dizimava a população. Essa previsão realizou-se até com circunstâncias agravantes. Acabamos de receber de um dos nossos correspondentes da Ilha Maurício, uma carta datada de 8 de maio, da qual extraímos as passagens seguintes. E aqui a gente vai ler um pouquinho, depois a gente compartilha alguma das coisas que essa pessoa escreveu, Allan Kardec. Para quem não sabe o que é sonambulismo espontâneo, nós convidamos também a leitura da obra Livro dos Médiuns. Lá tem todos os tipos de mediunidade, a gente sabe que o sonambulismo pode ser de efeito anímico e pode ser misto também, como a gente tem visto em alguns casos de comunicação nas obras de Allan Kardec. Então, ele disse assim, na Revista Espírita, apresentando a carta que ia ser presente, o leitor escreveu da seguinte maneira. Vários Espíritos nos anunciaram, uns claramente, outros em termos proféticos, um flagelo destruidor prestes a nos ferir. Tomamos essas revelações do ponto de vista moral e não do ponto de vista físico. Subitamente, uma moleste estranha rompe nessa pobre ilha. Uma febre sem nome que reveste todas as formas, começa suavemente, depois aumenta e derruba a todos que ela atinge. Os médicos não a entendem. Todos os que foram atingidos até agora não puderam ser curados. E aí ele fala, para mim, vejo tudo isso um desses flagelos anunciados que devem retirar do mundo uma parte da geração presente que tem como finalidade operar uma renovação que se tornou necessária. Vejamos que interessante que esse Espírita, ele estava bem consciente do que estava acontecendo, até mesmo um ar de uma certa tranquilidade, serenidade perante o que estava acontecendo, racional. Na verdade, ele tinha plena consciência que, embora não tinha resposta para o que estava acontecendo, estava correspondendo a uma questão divina, a uma providência divina. Ele, então, continua a dizer, Eu mesmo fui atingido e estou na quarta recaída, arruíno-me com o quimino, isto prolonga minha existência, mas se, com receio, as recaídas continuarem palavra, caro Senhor, é muito provável que em pouco tempo terei o prazer de assistir como Espírito às vossas sessões parisienses e nela tomar parte se Deus o permitir. Uma vez no mundo dos Espíritos, estarei mais perto de vós e da sociedade do que estou na ilha, Maurício, num pensamento e sem fadiga. Transporto-me às vossas sessões e sem temer o mau tempo. Aliás, não tenho o menor receio, eu vou, lhe juro, sou muito sinceramente espírita para tanto. Todas as minhas precauções estão sendo tomadas e se vier a deixar este mundo sereis avisado. A gente lê, eu fiz esse estudo algumas vezes e toda vez que eu leio isso, eu acho de uma beleza a clareza, a tranquilidade do pensamento desse Espírito a chegar a dizer que se desencarnasse estaria presente ali nas sessões parisienses com Allan Kardec, talvez até se manifestando em comunicações, como aconteceram com algumas pessoas que tinham contato com Kardec e desencarnaram e a gente vê daqui a pouquinho a manifestação de um amigo de Allan Kardec que havia desencarnado trazendo informação sobre o que estava sendo, sobre o que estava ocorrendo naquela ilha. E o interessante dessa pessoa é o que Kardec vai dizer que para encarar a morte com sangue frio que ele diz tem que ser verdadeiramente espírita, não há outra maneira de olhar a não ser essa. E mais, ele fala sobre as precauções que ele estava tomando, outra reflexão para nós, porque existe muita informação que traz conflito. Um líder político fala isso, um cientista fala aquilo e a gente fica meio que sem saber. Na verdade, nós sabemos já como tomar as precauções e caberá a cada um de nós fazermos o nosso papel devidamente para que a gente possa corresponder como cidadão no mundo e como cidadão espírita, especialmente no que está acontecendo agora. Ele então continua, enquanto se espera, caro senhor, orem também por aqueles infelizes de outra maneira que a flagelo da moléstia acrescentam o da desumanidade. E a razão pela qual ele disse isso é que o quinino que mencionou no parágrafo acima era um remédio que estava auxiliando a prolongar a existência das pessoas. E era um remédio facilmente acessível do ponto de vista financeiro para todo mundo. O que aconteceu é que com o aumento da febre das pessoas que estavam sendo atingidas, os comerciantes, as pessoas notaram que poderiam aumentar o preço daquele remédio. E não somente isso, quem tinha acesso e financeiramente podiam comprar, eles então compravam em bolsa, em grandes quantidades e ficou de fato uma situação complicada para aqueles que não tinham como comprar o remédio. E é tão espírita a fala dessa pessoa que em vez de se tomar de raiva, de rebeldia, ele pede por orações, porque sabe já com os ensinamentos da doutrina espírita que não existe tribunal mais severo do que a própria consciência da criatura quando ela desencarna. Isso é muito importante para a gente pensar e ver. Nós sabemos que a doutrina não é uma doutrina punitiva que vem para cá e aponta o dedo e ao desencarnar há ali aquele tribunal com Deus no comando e os espíritos nos apontando o dedo. Não. A criatura ela se encontra frente a frente com a sua própria consciência. Então é por isso que os espíritos nos dizem basta nós lermos também a obra Ação e Reação O Céu e Inferno com os testemunhos dos espíritos que voltaram para falar o que nós podíamos esperar para entender que de fato aqueles que contribuiriam com grande desumanidade ao flagelo ao que estava acontecendo trazendo ainda mais sofrimento desnecessário seriam responsáveis pelo que estava acontecendo. Ele então termina dizendo nosso pequeno grupo está disperso há três meses todos os membros da sociedade foram mais ou menos afligidos e até agora nenhum morreu. Ele chega a dizer que há um número de espíritas pequeno que estavam desencarnando. Ele é um pouco ousado de dizer talvez que não é que o espiritismo salvaria mas talvez o seu efeito tinha um grande impacto na questão da saúde da pessoa. E nós conseguimos entender muito bem essa questão do ponto de vista científico quando nós lemos a obra Evolução em Dois Mundos especialmente quando André Luiz fala sobre atitudes boas não somente em ações mas de pensamento de renovação moral e o que que isso pode nos afetar do ponto de vista positivo na nossa própria saúde. É muito interessante a gente buscar e ler e entender um pouquinho sobre isso. Já na revista Espírita de 1868 Kardec escreve que na revista de julho de 87 ele descreveu a terrível epidemia que por dois anos afetava a ilha Maurício. O último correio diz ele nos traz cartas de dois dos nossos irmãos em crença daquele país uma delas o testemunho de um irmão espírita que começa a se desculpar pela questão de tanto tempo passado sem se comunicar com Allan Kardec e também com aqueles que estavam lendo a revista Espírita e a gente vê como nós espíritas em pleno século 21 em 2020 somos abençoados porque nós também estamos dispersos já há três meses o KSSF o Conchas Lí em vários centros espíritas aqui da América da Europa do Brasil estão todos dispersos estão todos nas suas casas isolados sendo convidados a refletir talvez sobre o que está acontecendo mas não importa hoje nós estamos aqui vendo que há uma facilidade enorme da gente se comunicar um com o outro as casas espíritas fazendo o seu papel muito nobre de continuar tentando dentro do possível levar uma normalidade à luz da doutrina espírita para os que seguem a nossa casa espírita assim como a de vocês levou todos os cursos todos os grupos de estudos online tendo atividades às vezes em alguns dias duas vezes por dia quase todos os dias da semana então nós vemos que nós somos muito abençoados embora reencarnados em época de transição planetária sentados na área VIP estamos aqui sentados assistindo da primeira fileira tudo o que está acontecendo a gente está falando do ponto de vista simbólico não é? mas temos grandes benefícios temos várias ferramentas que estão ou deveriam estar nos auxiliando a passar por esse momento é por isso que uma das pessoas escreve com profunda gratidão a Allan Kardec e os esforços que ele estava fazendo para levar a doutrina espírita para o mundo ela diz assim venho agradecer-vos os sólidos princípios que inculcaste em meu espírito e que não somente eles me deram a força e a coragem para aceitar com calma e resignação as rudes provas que tive de sofrer de um ano para cá é importante a gente entender um pouco sobre essa colocação desse leitor porque antes de dessa pandemia chegar até nós nós temos visto que tem tido várias mensagens de venerando os espíritos como Bezerra de Menezes a gente tem notado também o trabalho incansável de grandes espíritas que tem viajado pelo mundo todo tentando levar a mensagem consoladora do evangelho nós tomamos notícia também de que isso foi num bate-papo que acontece nas quintas-feiras com o Divaldo Franco onde ele responde as perguntas ao vivo das pessoas a pessoa perguntou como que estavam sendo acolhidos os espíritos que estavam desencarnando em massa por causa do covid no além e ele explica da grande amorosidade com o qual esses espíritos estão sendo recebidos porque estão na morte coletiva de um mundo de provas e expiações transitando para o mundo de regeneração e ele fala também que soou no mundo espiritual para todos os líderes de todo o mundo de cada país um cliente que estava para avisar sobre o que estava prestes a ocorrer no mundo assim como aconteceu se a gente lê na obra Nosso Lar no capítulo 41 quando Nosso Lar também escuta esse clarim para dizer que várias pessoas estariam desencarnando em massa durante a segunda guerra mundial então a gente vê que houve todo um preparo está tendo todo um preparo nós não estamos simplesmente soltos no universo nesse pontinho azul sem o apoio e a liderança dos espíritos venerandos que tomam conta de cada país o que talvez eles estejam aguardando que aconteça para que talvez a epidemia chegue mais rápido ao seu objetivo é um despertamento maior das consciências que estão aqui na terra vejamos que nós temos ao nosso favor ferramentas que facilitam esse despertar de nada adiantará nós começarmos a revidar a ficar com o sentimento de rebudia de intolerância de raiva sentindo que talvez a gente esteja sendo enganado pelos políticos pelos cientistas não é essa a questão a questão é nossa própria razão pela qual é simbólico do ponto de vista que a gente vê espírita a criatura está sendo convidada para ficar isolada em casa dentro do seu lar com os seus familiares com aqueles que estão imediatamente ao seu lado sejam essas pessoas amigos ou família desafios ou estejamos nós sozinhos para refletir para pensar no que está acontecendo porque nós fomos todos colocados em time out estamos aqui em time out Deus nosso pai que não é punitivo mas sim é educador pedindo para a gente refletir um pouquinho sobre o que tem acontecido e aí a gente vai ver Allan Kardec trazendo uma a gente vai pular essa parte aqui uma comunicação da carta de um dos espíritas que estava também afetado por aquela questão e ele traz uma parte da carta que eu achei muito interessante a gente pensar e analisar exatamente pelo que a gente acabou de dizer porque o leitor e o que escreve a carta Kardec diz assim assim bem convencida dessa perspectiva que talvez ele chegaria a desencarnar porque estava com a moléstia com a febre vivo o dia a dia libertando-me tanto quanto possível das vaidades humanas a fim de facilitar a minha passagem para o mundo dos espíritos onde francamente de modo algum me aborreceria de me encontrar em boas condições bem entendidos aí a gente faz a pergunta será que muitos de nós temos pensado nessa possibilidade da gente chegar a desencarnar amanhã será que nós estamos fazendo trabalho nesses últimos três meses de nos libertar das vaidades humanas será que a gente chegou a cogitar que se a gente desencarnar pelo menos nós nos encontraríamos do outro lado mais bem compreendido em uma posição espiritual melhor chegando do outro lado de lá melhor do que nós estávamos quando saímos e reencarnamos nessa presente existência vale a pena a gente refletir sobre tudo isso temos amigos que estão em hospitais sozinhos não podem receber visitas imagina qual será o propósito de estar passando por tão dura provação será que a gente pensa nessas questões em vez de sentirmos isolados trancados presos começaram a dar graças a Deus de que nós estamos protegidos dentro do nosso lar para que a gente possa fazer esse trabalho de autoburilamento lendo buscando tudo o que facilita o passar desse covid dessa prova dessa transição em que nós estamos passando de uma maneira melhor eu achei muito interessante a contribuição dessa carta que essa pessoa escreve porque sinceramente falando até ler eu de fato não tinha pensado nisso nós vivemos muitas vezes na correria e é lógico que ninguém vai ficar pensando todo dia eu posso morrer amanhã eu posso morrer amanhã eu posso morrer amanhã mas é uma realidade e buscar otimizar utilizar o nosso tempo aqui presente para fazer aquilo que ainda não fizemos um amigo me comunicou ontem que estava abrindo alguns arquivos do seu computador e do nada ele encontrou uma carta que tinha escrito a sua irmã a carta tinha um tom altamente punitivo a alguma coisa que aconteceu entre eles também não perguntei porque não era da minha conta mas escutei e vi a dor na voz da pessoa até que depois de passar um tempinho eu disse assim você não acha interessante que após tantos anos eu acho que talvez eram 15 12 anos você encontrou essa carta do nada e sentiu uma pontinha de alguma coisa que não ficou muito bem dentro de você talvez é a hora do perdão talvez é a hora de você buscar e entender o que aconteceu entre você e ela e ele ficou quieto pausou pensou porque é verdade a vida nos mostra sinais do que precisamos ainda fazer basta a gente silenciar nos isolar pra dentro ir pra dentro de nós mesmos e ver o que precisa ser trabalhado o que nós precisamos ainda fazer para nos libertarmos tanto quanto possível das vaidades humanas como essa pessoa escreveu Allan Kardec valiosíssima a reflexão dele e pra nós também na atualidade o espírito Clelli ele traz uma comunicação ela traz uma comunicação a Allan Kardec sobre essa questão trazendo pra nós também lições oportunas ela disse assim como tivemos oportunidade de dizer-vos nas crises em aparências mais normais que diziam passo a passo as diferentes regiões do globo nada foi deixado ao acaso elas são as consequências das influências dos mundos e dos elementos uns sobre os outros elas são preparadas de longa data e a sua causa é por consequência perfeitamente normal ela continua a saúde é o resultado do equilíbrio das forças naturais se uma doença epidêmica devasta qualquer lugar ela não pode ser senão a consequência de uma ruptura desse equilíbrio daí o estado particular da atmosfera e os fenômenos singulares que aí podem ser observados essa comunicação ela é extremamente importante para nós em primeiro lugar tudo que está acontecendo hoje está correspondendo como ela diz aí é de fato algo que não está acontecendo por acaso nada foi deixado ao acaso então já com essa comunicação a gente pode começar a apreciar o que está acontecendo num ponto de vista com mais serenidade nós não estamos num grande caos cósmico não é o que está acontecendo agora mas aí ela fala algo a saúde é o resultado do equilíbrio das forças naturais se uma doença epidêmica devasta qualquer lugar ela não pode ser senão a consequência de uma ruptura desse equilíbrio então pensamos juntos aqui quando nós estamos isolados dentro de casa todos sem exceção nós começamos a talvez pensar qual é a cota de responsabilidade que eu tenho para a ruptura desse equilíbrio das forças naturais é bom a gente pensar sobre isso não no ponto de vista de nos autopunir mas de refletir um pouquinho porque quando a epidemia passar e ela passará muitas pessoas dizem que querem voltar ao normal o normal já não talvez já não é tão legal assim se todos nós globalmente estamos passando por uma situação onde houve a ruptura desse equilíbrio das forças naturais a gente vai entender quando a gente lê a obra Dias Gloriosos de Joana de Ângeles que ela diz que ódio ira intolerância impaciência tudo o que a gente nota de vícios morais afetam a saúde ela chega a dizer que quando eu tenho esse tipo de sentimento eu desenvolvo o que ela chama de vibriões e vírus psíquicos que afetam não somente a mim como ao outro que ao receber o influxo dessa energia se estiver alinhado da mesma maneira ele também pode adoecer ele também pode receber esses vibriões e vírus psíquicos então quando a gente nota que uma pandemia tomou conta do nosso globo a gente vê que não existe um irmão dentro desse grande lar que é a terra que é a nossa escola o nosso mundo que esteja sem um pouquinho de falta de responsabilidade no que tem acontecido é por isso que a gente precisa refletir de como nós estaremos participando desse mundo novo sim não é que nós estaremos no mundo de regeneração mas estaremos dando um passo a mais rumo ao mundo de regeneração onde a gente precisa começar a pensar sobre como nós contribuiremos para que não haja mais uma ruptura desse equilíbrio das forças naturais daí resulta o estado particular da atmosfera a atmosfera é uma atmosfera psíquica também e é natural que em tempos de transição os dois mundos eles entrem em ação o do além o mundo espiritual e nós aqui da terra espíritos rebeldes que instingam naqueles que estão na mesma sintonia o mesmo nível de rebeldia de indiferença para o que está acontecendo muitas vezes se colocando em risco e colocando outras pessoas em risco também sem levar a sério a grande lição que nós estamos sendo dado o espírito Clélido plantier chega a dizer que seria perdão foi o doutor de mil que seria muito importante que os residentes da ilha mauríssima fossem os últimos a tirar proveito da lição severa que receberam e estamos aqui os espíritos não deixaram nada não deixaram que a gente perdesse uma oportunidade de encontrar nas obras de Allan Kardec o apoio as ferramentas para que a gente amplie o nosso conhecimento e com olhos abertos preparados e prevenidos nós possamos proativamente participar desse mundo de transição fazendo assim a nossa parte o espírito do plantier continua Clélido plantier a ilha mauríssima vai renascer o ano novo vai extinguir-se e o flagelo de que ela foi vítima não por efeito de remédios mas porque a causa terá produzido o seu efeito então algumas pessoas falam assim quando que o vírus vai passar o vírus irá passar quando a causa ter produzido o efeito necessário ter atingido o seu objetivo é importante a gente ver sobre isso também com todo o conhecimento que a gente tem a gente pode de fato atrasar pode de fato fazer com que demore a passar ou conscientemente a gente trabalha para que a gente possa auxiliar esse processo acabar com mais rapidez ela então continua sem dúvida é apavorante aqui a gente vai colocar grandão é apavorante pensar em perigos dessa natureza mas pelo fato de serem necessários e não provocarem se não felizes consequências é preferível em vez de esperá-los tremendo preparar-se para enfrentá-los sem medo seja qual for o resultado o medo é um outro tipo de energia que de fato vai nos paralisar e não vai auxiliar em nada temos um amigo muito querido como vários outros mas que o covid atingiu de maneira mais forte ele aqui nos Estados Unidos impossibilitado de viajar a mãezinha num estado no interior também sem poder viajar para cá ela foi tomada pelo vírus ela desencarnou e a tranquilidade e calma dessa família espírita foi de tirar o chapéu é aí que a gente vê que a criatura internalizou tudo aquilo preparado para enfrentar seja qual for o resultado mesmo se o covid levasse um familiar um amigo porque sabe que a morte não existe aliás foi o que as últimas palavras trocadas entre eles pelo telefone ela dizer que estava tranquila se o pai decidisse a levar para casa ela católica e ele espírita sabendo que de fato não seria a última vez que estariam se vendo ligados pelos elos fraternos sinceros de amor de afetividade a se encontrarem no sonho que aquilo ali não romperia toda uma história que tinha um com o outro isso é muito bonito de se ver e aí a gente vê também a instrução dos espíritos em o livro dos espíritos em comentários a pergunta 737 que para a gente de fato se preparar para enfrentar os flagelos sem medo seja qual for os resultados é preciso que se veja o objetivo desses flagelos para que os resultados possam ser apreciados essas subversões são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos que interessante não é? será que Deus me ama? será que Deus me vê? quando a gente vê a resposta de espíritos benfeitores a careque falando que quando a gente está no momento de flagelos de calamidades em época de transição algumas coisas aconteçam para que a gente chegue ao alvo mais rapidamente foi necessário e eles enviam algo assim quando vê que a gente está pronto devidamente pronto para receber o tipo de flagelo que abala que são as entranhas da alma que se agitam e não mais a do planeta a gente vê que de fato nós estamos sobre a observação amorosa do nosso pai sobre a organização do líder dos líderes do governador do nosso mundo nosso mestre Jesus então doutor Demir vem e traz uma comunicação em que ele diz para a gente que cada dia mais estamos entrando no período transitório que deve trazer a transformação orgânica da terra e a regeneração dos seus habitantes todos nós os flagelos são instrumentos de que se serve o grande cirurgião do universo para estipar do mundo destinado a marchar para frente os elementos gangrenados que nele provocam desordens incompatíveis com seu novo estado algo que está gangrenado é algo que está morto que não tem fluxo de sangue que não tem vitalidade que não tem mais nenhum tipo de utilidade então a gente nota nessa fala belíssima e poética desse doutor desse que by the way era amigo pessoal de Kardec havia desencarnado já há algum tempinho não do convívio de outra situação mas se comunicava com Allan Kardec nas sessões parisienses então ele traz esse essa frase para a gente como que a dizer como nós estamos entrando nesse período transitório é óbvio que o cirurgião do universo vai utilizar as ferramentas os basturi para poder fazer a cirurgia retirando os cânceres os itens gangrenados tudo aquilo que não é mais competitivo com a saúde plena do nosso planeta quando a gente lê essas coisas e buscamos o evangelho a gente vai entendendo cada vez mais o que que tem a ver com estarmos compatíveis com a nova ordem com o novo estado de um mundo quando Jesus fala sobre aqueles que herdaliam a terra nós estamos falando de uma condição de espírito que estão adequadamente compatibilmente moral e intelectual com o mundo de regeneração e é por isso que nós reencarnamos e não somente isso em época de transição é muito valioso a oportunidade e de fato a gente precisa aproveitar essa situação razão pela qual quando nós passamos por flagelos como este a benfeitora Joana de Anjos na obra Jesus e a atualidade nos fala que faz urgente que a gente traga Jesus de volta descrucificado o Jesus companheiro terapeuta amigo em atendimento de emergência a fim de evitar a queda no abismo o abismo da desesperança o abismo das ilusões o abismo de tudo aquilo que ainda nos prende e nos faz cair 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 uma queda indefinível até que a gente se desperte nos momentos das dores para poder nos levantar mais uma vez e continuar a jornada antes de cair no abismo é necessário que a gente traga ele de volta a fé que a doutrina espírita nos oferece ela é uma fé racional para ser proveitosa dizem-nos os espíritos é necessário que ela seja ativa e a fé ativa ela vem para nós despertando dentro de nós aquilo que é nobre que nos encaminha para o bem é ao ponto de colados ao nosso mestre Jesus esse companheiro esse terapeuta em atendimento a gente consiga acender no outro a fé necessária para poder encarar a situação com tranquilidade tomando as precauções necessárias mas seguindo com serenidade e tranquilidade sabendo que o grande terapeuta o grande governador da terra está ali tomando conta de cada ovelha de mim de você de cada um de nós não importa a religião não importa a bandeira que nós temos como a nossa casa ele está ali a terra parou de ter barreiras ela é um grande imenso lar uma grande imensa mansão e cada casa simbolicamente falando é um quarto dentro do qual cada um de nós estamos sendo convidados para voltar entrar silenciar e refletir sobre o que está acontecendo para quando a pandemia passar nós estejamos renovados um pouquinho mais e possamos também fazer a diferença nesse mundo que nós tanto amamos e chamamos de casa de lar com isso meus queridos eu os abraço com muita sinceridade muito carinho desejando a todos vocês muita paz e tranquilidade no momento da ansiedade dos medos dos receios abram o evangelho segundo o espiritismo abram uma obra de Chico Xavier que está aqui atrás olha está conosco de algo que possa elevar e trazer aquilo que é necessário para poder acalmar um pouco ouvir as vozes dos mentores queridos que velam por cada um de nós essa é o desejo que nós temos para todos vocês para todos nós nesse dia muito obrigada a todos pela atenção Legenda Adriana Zanotto